Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a doutora Priscila, aqui na Clínica Dois. Gente, não se assustem, estou aqui sem maquiagem, mas vou contar o que eu vim fazer aqui na minha segunda casa, né? Porque eu estou sempre aqui na Clínica Dois. É o seguinte, há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz Botox, só que eu só contei no Snapchat, não divulguei muito, porque eu tinha medo, assim, da reação das pessoas, porque muita gente não sabe como funciona e da importância do Botox, é ser feito preventivamente. Daí eu trouxe a doutora Priscila aqui pra contar um pouquinho mais pra vocês. Isso, a Jana é super jovem, uma paciente de 25 anos, e mesmo dessa idade, já tem muitas pessoas que começam a procurar o Botox, porque não existe uma idade pra começar a aplicar a toxina, tá? A gente começa assim que a pessoa começa a apresentar as primeiras expressões, as primeiras marcas de expressão facial. E isso não tem idade, tem gente que com 20 anos já tem uma ruguinha marcada aqui, uns pezinhos de galinha. Então, depende da avaliação do médico junto com o paciente, né? Vamos ver o que incomoda a pessoa, pra ver se a gente pode resolver já com Botox ou não. Então, a aplicação é super simples, super tranquila, são muito poucas as contra-indicações, pessoas que não podem fazer. Então, alguns pacientes que usam algumas medicações, que aumentam o risco de sangramento, de hematoma, ou grávidas não podem fazer. Mas são muito raros os casos de não poder fazer o Botox. E não tem nada a ver, assim, de, ah, quanto mais cedo eu começar a fazer, mais resistente eu vou ficar, e mais tarde não vai fazer efeito. Não tem nada a ver isso, tá? Vai sempre fazer efeito, vai poder usar e vai querer usar pro resto da vida. Porque depois que começa a fazer a aplicação e vê que realmente a pele fica mais lisa, com mais brilho, as rugas vão demorando muito mais tempo pra aparecer. Então, uma pessoa que começou a fazer Botox com 20, 25 anos, às vezes só em alguns pontos, não no rosto todo, essa pessoa lá nos seus 40, 45, onde ela já teria um rosto muito enrugado, muito marcado, ela não vai estar assim. Ela vai estar com a pele ainda lisa, com uma aparência de quando ela tinha 20, 25 anos, porque ela já aplicou preventivamente. O problema desse tratamento, claro que é o custo, é um tratamento de custo alto, e tem que ser realmente porque não é qualquer um que pode aplicar, né? Precisa de muitos cursos, muito treinamento, pra que seja feito da melhor maneira, pra ter o melhor resultado possível. Então, eu vou mostrar pra vocês depois na Jana, onde, no caso dela, onde são os pontos que a gente pode aplicar, né? Mas os mais procurados, em região da testa, as pessoas, às vezes, novinhas, já tem várias linhazinhas, quando faz maquiagem, acumula, assim, a maquiagem. Quando a gente faz maquiagem, é onde mais aparece. É, no cantinho aqui dos olhos, né? Os pezinhos de galinha, as linhas do sorriso, né? Quanto mais a pessoa sorrir, mais isso aqui vai ficando marcado. E a ruga da brabeza, que a Jana... Que é a que eu mandei, gente! É por isso que eu fiz pela primeira vez, porque eu tenho uma mania muito feia, de toda hora que eu tô no computador, ou no celular, ou em um livro, eu tô toda hora assim. Isso. E é muito feio, e eu, assim, sem fazer a expressão, eu já tenho uma marquinha aqui. Então, quando isso acontece, é super indicado fazer, né? Começar a fazer, assim, porque senão essa ruga vai ficando cada vez mais funda. Eu sempre explico pros pacientes que é como se a gente tivesse uma roupa dobrada no armário por muito tempo. A hora que você for usar, vai estar aquela marca, não sai mais. Só mandando, vai passar novamente, né? Então, a pele é a mesma coisa. Se a gente tá sempre vincando, fazendo a expressão que marca ela no mesmo local por anos e anos e anos, isso vai... E não tem creme que resolva isso, sabe? O Botox é um tratamento que já existe há muitos anos e nunca foi substituído por nada, assim, nunca saiu de moda. Porque, realmente, o efeito dele é muito bom. E, assim, não só pras rugas, pras marcas. Já tá comprovado, também, que o uso do Botox, com uma certa frequência, uma vez por ano, alguns pacientes fazem a cada seis meses. Mas esse uso, ele estimula colágeno, também. Então, além de melhorar as marquinhas de expressão, ele melhora a firmeza da pele, a textura da pele. Fica uma pele mais firme, mais bonita. É, e vale lembrar que o Botox, você faz, ele não dura pra sempre, né? Não, infelizmente. Apenas três a quatro meses, assim. Algumas pessoas relatam, ah, que pra mim dura seis, é uma sorte. Mas a maioria das pessoas tem um efeito de três a quatro meses, tá? E algumas, infelizmente, depois de um mês, já querem fazer de novo. Porque já acham que já voltou como era antes. Então, depende do organismo da pessoa. É isso, na verdade, também é um ponto positivo pra quem tem medo, né? De ficar alguma coisa artificial, mas não pode ficar nada artificial, é bem tranquilo. Eu tinha um pouquinho desse medo, mas depois que eu fiz pela primeira vez, eu amo. É, porque muita gente confunde, né? Tipo, você olha aquelas mulheres mais velhas, aquelas pessoas que às vezes já fizeram plástico, e vários procedimentos, e acham assim que foi Botox que deixou o rosto daquele jeito, né? Não é bem assim. Dá pra gente ir, dependendo da dose que a gente aplicar, dá pra gente ter um efeito mais suave, sabe? Que fica tudo bem parado. Ainda tem um movimento. Então, vamos começar? Vamos! E eu vou te pedir pra fazer algumas expressões, algumas caretas, tá? Então, a primeira, elevando as duas sobrancelhas. Isso. Então, ó, as ruguinhas aparecem. Tem bastante, né? Tem bastante. E por ser pele clara, assim, a tendência é ter mais? Isso. Pessoas de pele, olhos claros, tem bem mais tendência. Ai, esses pezinhos de galinha. Então, esses pontinhos aqui na testa vão impedir que quando ela erga a sobrancelha, essas ruguinhas se formem. Ó, aquela que a gente falou que é a ruga da brabeza, que na Jana é bem marcadinha aqui. Esses três pontinhos vão paralisar esse movimento. E quando ela sorrir, ó, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui vão impedir que forme esse pezinho de galinha. Vai ficar mais lisinho. Então, vamos lá. Vamos começar a judiada já. Um pouquinho. E eu já vi pessoas que fazem também o Botox até quando tem, tipo, muita dor de cabeça, né? Sim, aham. Porque esse movimento que eu faço, eu sinto que às vezes me dá um pouco de dor de cabeça. Não sei se é por causa disso, mas parece que ajuda. Sim, é porque assim, às vezes essa... Como tu falou, às vezes tá lendo alguma coisa, contraindo essa musculatura que tu nem percebe que tá contraída. É um músculo, né? É que nem contrair demais o músculo do braço, da perna, fica dolorido, né? Então daí vem a dor de cabeça. É a dor de cabeça tensional que a gente fala. E até pra quem tem crises, assim, fortes de enxaqueca, sabe? Sim, aham. Também é bom. É, daí tem alguns pontos diferentes, assim, tem gente que aplica até na nuca, sabe? Ah, é? Uhum. Assim, na hora que eu aplico, claro, fica um caluminho, assim, fica um pouquinho vermelho. Mas é uma coisa que se a pessoa fizer no início da tarde, da noite, ela tiver um compromisso, ninguém nem vai notar que foi feito, sabe? Uhum. Sobrevivi, gente. Deu tudo certo. Mas eu vou voltar daqui uns 5, 7 dias, mais ou menos, pra mostrar o resultado. Porque demora mais ou menos uma semaninha aí pra, de fato, né, dar o... Paralisar. É, paralisar. Tanto que, na primeira vez que eu fiz, eu ficava todo dia na frente do espelho. Eu fazia o movimento. Ai, ainda não deu, não vai dar, será? Mas depois foi. Aí os primeiros... Eu falei pra Jana que as primeiras 6 horas, ela tem que cuidar um pouquinho, não virar o rosto, não mexer no rosto, pra toxina ficar bem ali onde foi aplicada. Não vou mais ficar rindo. Só esse cuidado que tem que ter. Então, depois dessas 6 horas, vida normal. Pode maquiar, pode dormir, tomar banho, fazer exercício, tudo, tá? Tá bom. E daí, daqui uns 3 dias, tu já vai notar o músculo enfraquecer. Alguns movimentos que tu vai tentar fazer não vão ser tão fáceis. E depois de uma semana, já tá o resultado completo, tá? Legal. Pode ser que precise, às vezes, de algum retoque. Tem alguns músculos que são mais fortes. Ah, lembro. Ou que, às vezes, a toxina não pega muito bem naquele local. Aí você vem e a gente faz mais um pontinho, tá? Beleza. Inclusive, queria falar pra quem tiver interesse, a gente tá com uma promoção aqui na clínica bem legal. É uma ação, em parceria com o laboratório, que fornece o produto, de uma semana inteira de Botox. Então, quem fizer Botox nessa semana, que é ali a partir do dia 17 de abril, vai pagar um preço bem melhor, bem em conta. Ah, que legal. Viu só a oportunidade, gente. É, aproveita. Voltei, gente. Ainda mais loira, né? Calma que vai ter vídeo sobre isso. Mas, eu vim mostrar o depois do Botox, que eu prometi pra vocês, né? Então, eles passaram exatamente sete dias depois que eu apliquei o Botox. Eu não, né? A doutora Priscila. E aí, agora eu vou mostrar de pertinho como que tá as expressões do meu rosto. Então, vamos lá, gente. Gente, antes, quando eu levantava a sobrancelha, fazia, assim, umas ruguinhas, sabe? Umas dobrinhas aqui. Vou mostrar pra vocês verem o antes. E agora eu vou levantar as sobrancelhas e vocês vão ver que não tem nada. Olha só. Tô levantando. Essa minha sobrancelha levanta mais por natureza, tá? Não foi depois do Botox. Mas, enfim, olha só. Tô levantando. A sobrancelha é igual antes. E vocês podem notar que tá lisinha a testa. Olha isso, gente. Parece mágica. Eu nunca mais vou viver sem Botox na minha vida. Olha que incrível. Agora as ruguinhas aqui do lado, ó. Vou mostrar o antes, como que ficava quando eu sorria. Se vocês pegaram os meus últimos vídeos, vocês vão ver que quando eu sorri, eu faço muitas expressões faciais. Então, sempre ficava, assim, uns risquinhos, sabe? Uns pés de galinha aqui. E agora, olha só. Eu tô sorrindo. Normal. Deixa eu chegar mais pertinho. Olha só. Eu tô sorrindo. E não tem mais risquinhos do lado dos olhos. Olha isso, gente. Foi o que eu mais amei. Vocês não estão entendendo. Porque eu achei que, sei lá, não tinha solução pra isso, sabe? E não ficou artificial. Vocês estão vendo? Não ficou artificial, tá? Mega natural. Eu só tenho essas bolsinhas aqui embaixo do olho, né? Que me incomodam também. E agora eu vou fazer a ruga da brabeza, que nem diz a doutora Priscila. Ó, tô muito brava com vocês. Eu tô franzindo, gente. Olha como ficava antes. E olha só. Agora eu tô franzindo muito. Olha como tá agora. Gente, não faz mais. Olha só. Isso. Esse movimento eu faço muito, como eu falei pra vocês. É algo muito automático. Que toda hora eu tô assim. Então, isso é muito bom. Porque se eu não fizesse o Botox, cada vez ia ficando mais fundinho essa minha expressão. Assim, ó. Só colocando os dedos que eu consigo. Mas eu tô forçando o músculo e não vai. É maravilhoso. E semana que vem eu tenho retorno. Então, se precisar fazer mais algum retoque, ela vai fazer. Mas eu tô mega satisfeita. Mas é super importante, né? Porque às vezes não pega no músculo que você precisa. Dela faz o retoque. E eu tô muito empolgada. Animadíssima. Acho que eu não vou mais viver sem isso. E vocês podem ver que não fica nada artificial. E lembrando que eu fiz esse Botox como uma forma de prevenção. Porque como a doutora explicou, quanto mais cedo a gente começar, menos ruguinhas a gente vai ter quando for mais velha. E quando a gente for mais velha e já tiver a ruguinha formada, não é o Botox que vai resolver. Aí você vai ter que fazer preenchimento, alguma outra cirurgia plástica. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Não é mesmo? E espero que eu tenha esclarecido, assim, algumas dúvidas de vocês. Compartilhem esse vídeo com as suas amigas. Com quem tá pensando em fazer Botox, com quem tem medo, com quem... Pra quem não entende sobre isso, que acha que vê aquelas pessoas com cara toda estranha, acha que é Botox, né? A gente sempre brinca, meu Deus, olha aquela pessoa lá, cheia de Botox. Vocês viram que não ficou nada artificial, ficou super natural. E é como prevenção mesmo. E é isso, qualquer dúvida é só deixar um comentário lá no Instagram da Clínica Du. E eu vou deixar aqui pra vocês acompanharem e seguirem. Eles sempre postam muitas informações pra vocês. E não esqueça, é claro, do like aqui embaixo, que é super importante. De se inscrever aqui no canal, que também é muito importante pra você continuar acompanhando os vídeos, né? Que eu tô sempre postando por aqui. E é isso, um beijão super especial pra você. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho